Seja bem-vindo a este curso, onde, a partir de conhecimentos que serão adquiridos, você poderá entender os modos mais complexos de operação e até mesmo utilizar osciloscópios mais avançados, como os de armazenamento digital. Vamos começar. No primeiro módulo, faremos a introdução ao tema e estudaremos os principais controles de um osciloscópio, como ajustes de varreduras verticais e horizontais. A utilização de dois canais e ajustes dos traços e os controles de sincronismo, onde veremos os ajustes de trigger. No segundo módulo, estudaremos os ajustes e recursos do osciloscópio e os principais tipos de ondas utilizadas na aferição. Aprenderemos a medir tensões contínuas e alternadas, dispondo de certos recursos opcionais para medidas escalares. Veremos mais detalhadamente os comandos de sincronismo e o modo elíptico para efetuar defasamentos, definindo figuras de lisa-jus. Além disso, aprenderemos a utilizar os principais controles de um gerador de funções presentes nos aparelhos físicos disponíveis. No terceiro módulo, mostraremos como utilizar outros geradores de funções e também osciloscópios digitais, utilizando as suas principais funções em um incrível simulador virtual. Conheceremos os tipos de osciloscópios existentes no mercado e quais as suas características e vantagens. Com o constante crescimento de novas tecnologias, algumas empresas desenvolveram os osciloscópios modulares via USB, onde é possível utilizar um computador, um hardware ou um software para coletar sinais elétricos dos aparelhos. Para entender o funcionamento desta tecnologia, analisaremos um software que podemos utilizar para efetuar uma leitura do osciloscópio no PC. Este programa pode ser baixado gratuitamente. Mostraremos no decorrer deste curso como montar o seu próprio osciloscópio de baixo custo, utilizando um circuito eletrônico e um software para a leitura dos dados. Por fim, no quinto e último módulo, serão realizados exemplos práticos revisando os conhecimentos adquiridos. E serão disponibilizados exercícios complementares para a fixação dos conteúdos aplicados. Finalizamos aqui nossa aula introdutória, onde mostramos a estruturação do curso.